E aí, vê. Como que cê tá? Já estive melhor. Eu sei. Tá meio que na cara. Carrão foda. É zero? Não. Não tá afim de conversar. Já vi. Não mesmo. Foi mal. Então, o que que deu? Precisava conversar com alguém. E aí? Primeiro, dá uma olhada. Eu sei. A CIDADE NO BRASIL 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 Não exatamente A gente vai junto, mas não pela entrada principal A gente vai violar a lei? A gente vai achar outra entrada e vazar de lá rápido Nunca vim aqui então vou precisar da sua ajuda A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então pode fazer o barulho que quiser Como a gente vai achar essa neurodança? Procura uma sala onde editam sonho de criança autista Ah, e lembra disso O nome do Peter Pan é Anthony Harris Eles com certeza não vão tá, tchau Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Capa de N.T. vazia. Capa de N.T. vazia. Capa de N.T. vazia. Capa de N.T. 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 Estão conduzindo uma investigação policial. Vai, por favor. Vá embora, agora! Não sem os sonhos do Peter Pan. Pela última vez. Saia! Merda, Yao. Quem tu acha que é nessa porra? Lembra da sua primeira prova de medicina? Você sabe qual a que tu passou com 10? Você deve lembrar... Aquele incêndio no banheiro feminino... Que evacuou todo mundo por duas horas. Eu não acredito que você vai jogar isso na minha cara. Eu nunca mais quero te ver aqui. Principalmente você. Esse cara, só ele mesmo. É um pidão. Nunca dá nada em troca. Eu e o River somos amigos. Ele ainda não vacilou comigo. Eu também achava. É por isso que tu se recusa a ajudar ele? A ND do sonho do Harris. Cadê? Ele não tá sonhando. O quê? Como assim? Uma bala danificou o cópice cerebral. A gente só capta uns fragmentos. Eu queria... Tenta estímulo audiovisual. Mas ele não tá no espectro. Músicas ou filmes favoritos chamam a atenção das crianças. Vale a pena tentar. Eu compreendo a semelhança. Estímulo do hipotálamo e produção de hormônios. Mas o Harris não é criança. Eu nunca tentei fazer isso num adulto. Algum motivo pra não tentar? Porque diferente do River, eu me formei em medicina e estudei neurociência. E não foi lendo as coisas sobre o ombro dos outros no metrô. Vamos tentar. A gente nem sabe do que ele gosta. Eu descubro. Quer dizer que tá disposta a tentar. Vai. Eu abro a porta da frente pra você. Vamos nessa, V. Eu sei bem por onde começar. É. Então, falando nisso... O que que tu sabe dos biochips? Do Relic da Arasaka especificamente? Bom, foi projetado pra armazenar o engrama neural de uma pessoa. Desculpa. Imagina copiar a memória e a personalidade de alguém. Disso eu sei. Quero saber o que acontece se o engrama substitui os engramas do usuário do chip. Substituir? Eu... Eu nem sei se isso é possível. Por que a pergunta? Não. Deixa quieto. Não era nada. Valeu. Tá bom. Pode falar. Tu perdeu o distintivo e não me contou. Por que? Sei lá. Tu é um baita de um cabeção então, né? É... Essas coisas... Eu só... Fico meio receoso de falar de um assunto que me aborrece. Justo. Tu só podia me dizer pra onde a gente tá indo. Pra Joss. A mãe do Randy. Ela acha que ele só fugiu de casa. Por enquanto, deixa o sequestro entre a gente. Vai me contar por que a gente não vai atrás do apartamento do Harris? É uma casa e eu duvido que ele vai esconder as vítimas no porão. A gente tá tentando. E eu quero ver se tem alguma ligação ao Harris na casa do Randy. Pista bem fraca. É só o que a gente tem agora. Tu não tem medo da Yao em dar com a língua nos dentes como superiores? A gente já foi amigo. Duvido que faria isso. Além do mais, não que eu vá usar, mas eu sei de um podre que ela não vai querer trazer à tona. Tu acha que a Yao vai ajudar depois do que aconteceu? É. Essas nossas rixas sempre acabam igual. Te conto um dia tomando uma gelada. Acho melhor se concentrar no Randy agora. Claro. Tá bom. Terminamos. Já faz um tempo. Eu venho aqui todo fim de semana. E aí? Mudou alguma coisa? Esse tipo de lugar nunca muda. E aí? Que vizinhança adorável. Que vizinhança adorável. Não. Muita. Ou tem coisa pra resolver comigo, ou é a notícia do Randy. Você não ia vir aqui se não fosse por isso. Não. Tem coisa pra resolver comigo, ou é a notícia do Randy. Você não ia vir aqui se não fosse por isso. Joss, essa é a Vê. Oi, Vê. Vieram por causa do Randy? Joss, eu... eu não sei como dizer isso, mas... Sequestrado. 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 Mas ele tá vivo, né? River, me conta, porra! A polícia pegou o cara, mas ele levou uma bala e tá em coma, em observação. Mas cadê o... o Randy? A gente tá procurando. Aqui? Discutir não ajuda ninguém. Ele é o meu filho! Tu não tem o direito de me falar o que fazer! Joss. Olha, a gente precisa ver as coisas do Randy. Por quê? Pra encontrar alguma pista. Confia, Joss. Tenta não destruir nada. O Randy não gosta quando alguém mexe nas coisas dele. Vamos lá, Vier. As crianças estão brincando lá fora. Chama elas pra comer. Não deve ser fácil criar três filhos sozinha, né? E não era mais fácil com o meu marido aqui. Na verdade, era melhor ainda quando ele não tava em casa. Tinha hora que eu queria que ele sumisse por um mês, só pra não ter ele por perto. Era tão ruim assim? Pra ele, tudo que importava era a moto e as estradas. Mas em casa... Senta que lá vem história. Teve uma vez que ele levou o Dorian pra cidade. Resolveu dar um passeio. Só pai e filho. Ele voltou no meio da noite, podre de bêbado. Me dando um esporro por chamar a polícia. E você chamou? O River achou ele num buraco e aí trouxe o Dorian pra casa. Deve ter sido um alívio, né? Quando ele se foi. Eu chorei toda noite, por semanas. Meu marido morreu. O pai dos meus filhos. Eu sinto muito. Randy mudou. Se fechou completamente. Sem falar nos outros dois que eu tive que criar. A vida foi dura com ele e sem ele. Às vezes não existe solução mesmo. Como ele morreu? Os aldecaldos disseram que ele morreu com honra. Seja lá que merda isso signifique. Eles me mostraram o corpo, onde o rosto dele ficava. Eu não consegui ver honra nenhuma. Vamos... mudar de assunto? Fica bem, Joss. No que você tá pensando? Acho que todas as mulheres na sua vida têm... caráter. Esse é o trailer. Presta atenção nos detalhes, tá? Tia River! Monique? Dorian? E aí, molecada? É a sua namorada? Só uma amiga. Vocês vão ficar? Veremos. Sua mãe tá esperando vocês pra jantar. É o trailer antigo deles. O Randy se mudou pra cá quando compraram outro. Um puta chiqueiro. Pelo menos era na minha época. Olha em volta. Vou vasculhar o lixo. É tipo uma chave. Antiga pra cacete. Não é bem o que a gente tá procurando. Não. Drogas. Não vamos falar disso. É a culpa da sociedade. Tinta de Overlord. É a banda favorita. Conhece ele bem? Eu mandava um álbum pra ele de aniversário todo ano. Parece ser um tipo de jogo. Com um código de entrega. Treco caro. O Randy tinha grana pra isso? Tu tá brincando. Não tem como o Randy descolar um hardware desses. Caro demais. A gente tem que entrar. Mas duvido que alguém saiba a senha. Consegue hackear? Deixa eu tentar. Tcharam! Me ajuda a limpar isso aqui. Pegaram o Harry's no veículo desses. Rua bloqueada? Porra, River. Eu lembro desse dia. Ele mora perto de uma escola antiga. Esse cara é o anjo da empatia, hein? Descobriu a identidade do Randy. Mandou o jogo de presente. Aquele que tava na gaveta dele? O mesmo. O código de entrega diz que o cara mandou lá das terras baldias. O cara armou pro Randy direitinho. Ascower. Ore. 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 01. River, você tá vendo o que eu tô vendo? Não. Não pode ser. Por que ele faria isso? Eles não só combinaram de se encontrar, como parece que o Randy tava empolgado como se estivesse saindo pra um passeio. Que merda. Esse maluco mexeu mesmo com a cabeça do Randy. A Natalie devia ser a única pessoa de confiança do Randy. Dá pra acessar a página com o link? Esse desenho aí tem uma onda muito errada. Até me deu arrepio. Algum tipo de link. Será que é o mesmo que o Randy escreveu? Vamos descobrir. Uma página oculta do Anthony Harris. Credo. Eu vou vomitar. Tinha um arquivo aqui. Excluído. Mas parece que o nome ainda tá aqui. Esse nome? O arquivo no computador do Randy não tinha um nome parecido? Aí, olha. O nome do desenho combina com o arquivo que falta na página do Harris. É o que a gente precisava pra achar o Yawain. Vê, a gente conseguiu. O Randy deve ter baixado isso. É, mas Veto não entendeu. Pode ser a chave da mente do Harris. Tomara que seja. É... Você pode usar aquela magia de trilha-rede pra arrancar alguma informação? Não manja dessa magia. Tá bom. A gente vai ter que se virar. Esse desenho, River, pode ser o que a gente tava procurando. Você mesmo disse que a gente ia precisar de alguma coisa pro Harry e Sonia. Manda pra Yawain. Beleza. Tô mandando agora. Tá. Ela disse que vai me dar um retorno de manhã. E que eu sou um filho da puta. Ah, tá. É... Tá. Beleza. Vamos comer alguma coisa. Não vamos deixar a Joss mais preocupada do que ela já está. Conseguimos uma pista boa e amanhã tem mais. Fim de papo. Dorian, por favor. Mas isso tá com gosto de meleca. Joss, a gente acabou. Tudo certo? Pra cama, então. Sobrou um pouco pra você, Tio River. Obrigado, Monique. Me diz que acharam alguma coisa. A gente vai descobrir amanhã. Eu enviei umas provas pro laboratório. É possível que a gente saiba onde encontrar o Randy amanhã cedo. Quando tu comeu pela última vez? Ontem. Pode comer. Não tô com fome. Valeu. Talvez mais tarde. River, me conta. E com sinceridade, você vai achar ele. O River é um ótimo investigador. Ele vai achar o Randy. Não vou desistir até achar a Joss. Joss, a V pode ficar no trilho do Randy hoje? Não. Tudo bem. Vai ficar, né? Você precisa me ajudar a resolver isso. Até o fim. Claro que eu vou ficar. Sabe chegar lá de boa? Eu vou capotar em breve. Vê, acorda. Eu ainda tava dormindo. A Yauin ligou. O desenho funcionou. Ele tá sonhando. Conseguiu a ND? Bem aqui. Coloca aí. Pluga no computador. Quero ver no monitor. Esse seu cânico aí é rápido. Nada mal. Qual é o problema com você, vou ter que denunciar. Espero que entenda. Isso não é normal. Andrew, você matou a tartaruga do Liam. Ela tava doente. Não comia. Ficava dentro do casco. Eu só queria ajudar ela. Injetando HGH nela? O que que tu esperava? Isso foi coisa que o seu pai te ensinou? Boas pessoas te aceitaram. Confiaram em você. É assim que você retribui? Seu amigo morreu. Eu sei. Mas isso não é desculpa. Vai pra porra. O que que você disse? Tá bom. Já chega. Vou contar tudo pro diretor. E pros seus pais adotivos. Dá pra ver. Dá o pai, dá o filho. Pode parar de falar do meu pai. Pois é, seu bosta. Eu sei de tudo. Deu merda na fazenda, o pai meteu uma bala na cabeça. Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Não fala do meu pai, seu! Deu truxa! Você não pode! Não pode! Ela tava doente! Fraca! Eu só queria ajudar! E aí! Aico! Uguém! Tu leva a satisfação! Pesam! Tchau, eu sou! Tuve. Aica! Tranquilista! Eu reconheço esse lugar. Foi um estudo de caso na Academia. Me dá um segundo para descobrir qual era a escola. Trabana? Bannett? Hum. Parece que a cidade inteira foi inundada na Decadência 5. Bom, pelo menos a gente sabe a suposta área que o Harris morou. Ache que é isso. Um troféu antigo de 2042. Primeiro lugar em algum torneio de luta interescolar. Pode parar de falar, meu pai. Você... Tony! Está indo para onde? Volta aqui. Estou chegando. Tony, vem aqui. Oi, pai. Não esqueceu nada. Eu fiz uma pergunta. Eu... Não sei. Níveis de colina e metionina. Está vendo alguma coisa estranha? Baixo demais? Era para você conferir antes de ir para a escola. O que você tem para falar? A vaca vai morrer por sua causa. Você vai ter que matar que nem matou sua mãe. Me desculpa. Sem desculpa. Só aumenta os hormônios. Me desliga essa droga de desenho. Quantas vezes eu tenho que falar para você não deixar assim, hã? Passo metade do dia tentando desligar aquela porra. Desculpa. 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 Ah, é o nosso desenho, então o senhor não alava ele. Acho que é isso. O Heros parece mais jovem aqui. Tá vendo? A vaca tá doente, que nem o resto. Tá indo pra onde? Não dá pra identificar ele. O pai do moleque era um idiota. Parece um bioscanner de gado, pra ver os sinais vitais. Níveis de colina e metiolina. A mesma coisa, vai. Injetor de gado com hormônio, antibiótico. A galera comia a carne com toda essa desgraça. Quantas vezes eu tenho que falar pra você deixar assim? Os suplementos de alimentação pra gado saudável. E aí Que tal? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL vem cá bicho feio você vai se machucar o toni vai cuidar de você calma relaxa eu acho que aqui tem uns cabos recente deve ser o esconderijo dele achei um relógio 11 horas da noite parece que o pé ter foi transformou a fazenda numa porra de uma fortaleza a gasolina deve ter alguma oficina ou coisa parecida em algum lugar tu tá ouvindo isso marco de lixo é um sinal de descarte ele tem um aterro por perto puta que pariu ele trata as vítimas como gado a máquina controla um sistema de injeção de estimulantes hormônios a estampa do certificado dos bombeiros sul da cidade perfeito o terminal controla os currais deve ter outro deck em algum lugar para as minas ou para as torres as sinalizações no modelo da fazenda são da petroquem ae as torres iluminadas promovendo o álbum das escrax que saiu na época as cores mudam a cada hora acho que é só isso tá aí como que a gente fica agora então sabemos que o harris mora perto de uma escola que agora tá debaixo d'água dá pra ver o horizonte de night city e as torres das escrax da fazenda são alguns quilômetros e a gente sabe que a fazenda fica perto de um aterro o código de entrega do jogo do randy arrastreia o harris até as terras baldias essas torres promovendo o álbum das escrax as cores mudam uma vez a cada hora dá pra saber o horário 11 da noite tá então a fazenda fica no leste da cidade sudeste na real o brasão dos bombeiros de night city era da zona sul o modelo da fazenda é projeto da petroquem então elimina o resto então só resta a fazenda de edward tem que ser lá mesmo e aí conseguimos só espero não fazer nenhuma cagada embora temos que ir não se distrai muito se concentra na estrada é fácil falar é o meu sobrinho que tá lá a gente vai achar ele river se eu soubesse antes como ele se sentia o que tava afetando ele a culpa não é sua eu sou o tio dele ver e não apoiei quando precisava porra aguentar aguenta firme randy por favor aguenta pega alguma coisa riva essa é a fazenda conseguimos eu sei vamos pro celeiro rápido um e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caramba, trancado. Preciso achar outro caminho. River, vem cá, rápido. Ai, caralho. Quem tá aqui? Randy! Ele tá lá. A gente conseguiu. Vê, desliga a máquina. Dá pra tirar o Randy se não fizer isso. Randy. Apoio. Apoio. Repito, preciso de apoio numa fazenda ao sul da cidade. É, manda um esquadrão. É, tô passando as coordenadas. Não, muitos, pelo menos. Caralho, rápido. Ai, cuidado com as defesas automatizadas no local. São várias. Tem que desligar. Tem que desligar. Esse não teve tanta sorte. Desliga essa merda agora, Vê! Tá vivo? Vai, abre os olhos. O socorro tá chegando. Respirando. Que bom. Só aguenta mais um pouco, tá? Tá. Tem que desligar. Desliga essa merda agora, Vê! Rápido. Tem que desligar. Belê, tudo desconectado. Olha o resto. Ainda podem estar vivos. Beleza. Calma aí. Calma aí. Tá tudo bem agora. Vê! Morreu já faz alguns dias. Vê! Me ajuda com o Rage! Tudo bem, não precisa ter medo. A gente veio ajudar. Eu tá um pouco desidratado, mas vai ficar bem. Vê! Me ajuda com o Rage! Preciso soltar isso aqui! Me ajuda! Vamos lá. Conseguimos, Reaver. É, com certeza. Mas eu não vou embora assim. O horror que esse desgraçado causou não vai passar. E o que você quer? Matar ele? Isso. Tirar a vida dele com minhas próprias mãos. Essa aberração tem que morrer. Não, Reaver. Eu também quero o sangue desse cuzão nas minhas mãos. Eu agradeço a sua dedicação, Vê. Mas isso é entre mim e o Harris. Vou acabar com ele do meu jeito. No meio dessa confusão. Certeza que não quer ajuda? Eles vão te pegar. Não vão, não. Eu... Eu já fui detetive. Esqueceu disso? Eu sei cobrir os rastros. Só lembra que qualquer coisa, eu tô aqui. Pode contar comigo. Preciso de um tempo pra mim agora. Mas vou lembrar. Aí, a gente já pode ir embora. Você vai junto ou não? Sério, Vê. Obrigado. Não teria conseguido sem você. Relaxa. E me liga se mudar de ideia. Ou se só tiver a fim de bater um papo tranquilo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.